Oi 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 gente eu sou a Thay sejam bem-vindos a mais um vídeo de Speed Build dessa vez uma construção de uma casa de outono se você gosta desse tipo de vídeo se inscreva no canal desse seu like deixa o comentário nem que seja coração para ajudar no engajamento do vídeo gente tive uma série de problemas no trabalho fiquei sem folga tem um monte de folgas para tirar e e também ainda vai ficar gargando inflamado por isso que demorou para trazer os vídeos aqui gente é então deu o apoio desse olá e vou estar retornando com os vídeos aí eu também tenho que acompanhar os youtubers que eu sigo que eu também dei uma sumida né porque várias coisas ainda tem que tipo assim além do trabalho ainda tem que lidar com a vida pessoal então às vezes fica complicado então eu nem andei jogando esses dias e nem mexendo em edição nem nada mas gente essa casa aqui é uma casa pequena 15 por 20 todos os detalhes vão estar na descrição é de uma casa de outono tava pensando meio que tipo um museu é mais um museu assim sabe uma casa como se fosse uma casa histórica né a outra coisa gente eu eu nessa casa também tem uma construção do de uma rua né que é são duas casas né de outono né tá na minha galeria você tem opção então tanto de você baixar uma casa só como as duas casas então você escolhe lá né só que esse vídeo aqui vai ser só dessa construção dessa casa pequena né porque eu achei mais simples de fazer essa essa edição né então eu espero que vocês gostem e acompanha até o final que é o final tem as fotos finais e as fotos finais ficaram bem legais muito obrigado por assistir hein e até mais então eu espero que vocês gostem e os que vocês gostem e vocês gostem e os que vocês gostem é Amém. 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 Amém.